Classificação livre Aê, tá começando mais um Quiabo e Adnê 9h45, não é isso, Quiabo? É isso aí, rapaz, eu concordo com tudo que você falou aí. E eu também concordo com tudo que você tocou aí, viu, meu querido? Estamos começando mais um 15 minutos direto para todo o Brasil, às 21h45, minutos menos para você. Que tem fuso horário, que chato. Ou você que está vendo a nossa reprise, que hoje mudou de horário. A nossa reprise hoje será 0h15, ou seja, 15 minutos, será aos 15 minutos de cada dia. Porque 0h15 é 15 minutos. Mas aí que tá, rapaz, você está falando da reprise, aí mesmo se a pessoa já estiver vendo a reprise. Se ela estiver vendo a reprise, ela vai estar puta, porque ela na verdade queria ver outro programa que não está no ar, porque o nosso está. Ah, meu Deus do céu, que coisa de louco. Desculpa, gente, não mudem de canal não, dê uma moralzinha para a gente. E você pode participar do nosso programa também, mandando um e-mail para marcelo.adne.tv.com.br. Como fez o Guilherme Emílio, que agora tem o seu e-mail aqui, lido no ar. Ele diz, oi Marcelo, oi Kiago, queria que vocês falassem sobre alguns gênios da ciência. Por exemplo, Isaac Newton e Albert Einstein. Olha o Isaac Newton, porra, grande garoto, estava sempre aqui. É, inclusive um grande mártir do rock and roll. Grande mártir do rock and roll. Ele era uma coisa estranha, ele pedia umas maçãs e ficava tacando na própria cabeça para ver se tinha alguma nova ideia. Era um cara estranho, mas era um cara maneiro. Eu acho, inclusive, que pessoas com uma personalidade muito forte merecem um... Tipo um funkão, né? Tipo pro Einstein e pro Newton, né, cara? Pro bebê e pro velho, não tem essa de idade. Eu sou o inventor da teoria da relatividade. Buraco negro, nele eu quero entrar. Ah, assim do tempo, eu posso viajar. Não, não se esqueça, uma maçã caiu na minha cabeça. Não, não se esqueça, uma maçã caiu na minha cabeça. Não é mole, não. O mundo seria outro se não fosse maçã, se fosse um limão. Muito bem, homenageado aí. Outro e-mail do Marcos Vinícius de Gama Distrito Federal. É, grande Gama. Tem um filho lá, abraço, filho. Opa, é mesmo que tem um filho em Gama? Então ele diz o seguinte, Marcelo, eu gostaria que vocês fizessem uma música sobre a literatura. Toca qualquer coisa, vamos lá. Cara de Gama aí, Marcos Vinícius de Gama, literatura. É bom praticar cultura Eu tô falando é da literatura E quando eu vou lá na biblioteca No escuro, no silêncio Eu quero ver a tua alma Quando eu tô na biblioteca Eu, no escuro e no silêncio Quero ver a tua chama Ai, tantas culturas, tantas prateleiras Gente que escreve coisa boa Gente que escreve besteira Mas por favor Por favor, vê se muda Não sei se é literatura Tal dá pra ajudar Literatura Capa de livro e orelha Olha o Van Gogh E só tem uma Literatura Tem que ser escritor Pra escrever Muito bem Boa, aí a música é só a literatura Paola Santini De São Paulo Paola Santini Adneti, percebi que você anda muito agitado É verdade, hein? É verdade Até o Kiabo já relaxou aí, ó E por que você não tenta respirar fundo? Meditar E com um espírito bem tranquilo Fazer um programa sobre A paz Ah, rapaz, a paz A paz O a paz me lembra um clichê Da nossa música brasileira Que nós vamos entoar agora Que é A paz Invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como só dentro de um tufão Arrancasse o meu pé do são Onde eu já não me encontro mais Uou, 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 eu pensei Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim A paz A paz é tão bacana A paz É uma balsa nova Na beira de uma piscina A paz A paz É um amor tranquilo É andar por aí A paz É usar sandália Sair mini saia A paz É respirar Por aí A paz É ficar tranquilo Sempre numa boa Um fim de tarde Um pôr do sol Nessa lagoa A paz Pode ser O que você querer aqui Na MTV Rapaz A paz A paz invadiu o meu coração Tiago Sabia Que bonita A paz é muito bonita Agora é muito difícil ter paz Hoje em dia Depois dessa meditação toda A gente relaxa A gente respira A gente faz o mioga Acende o incenso Ativa nossos chakras A gente sai na rua Passa um ônibus Caralho Ai meu Deus do céu Senhor, senhor Ajuda aí, senhor Por favor Ai meu Deus Passa Como é que você vai ter paz Ah não, esse mundo de hoje É muito difícil ter paz É por isso que eu sou Discípulo de Oxo Eu sou de quem? De Oxo O grande líder espiritual Indiano Oxo Oxo, o grande Oxo Você se besunta Um óleo da paz Faz uma massagem relaxante Traca, teca, teca Recebe um cafuné Dos deuses do Olimpo E sai na rua Tacuara Esquita tem tudo Merca, é o real Olha, vá Olha, olha Rapaz Tá, tá, senhor Eu, senhor Pelo, senhor Eu, ponderista A roupa Eu, ponderista É uma loucura Não dá pra ter paz Hoje em dia É difícil ter paz Exatamente Porque essa música aí Devia ser, inclusive, diferente Sem paz nenhuma A violência Invadiu o meu coração Quando foi abordado Pelo ladrão Que levou o meu celular O quê? Eu roubei pra ti Eu roubei pra mim Eu roubei pra nós Vou meter a mão Só político faz Então, enfim Isso devia ser diferente Porque é muito difícil Ter paz no mundo contemporâneo, gente Ter relato É, como eu diria o Iron Peace of Night Exatamente Agora vou perguntar pra você o seguinte Meu amigo, meu amigo O que é que você De fato Faz pela paz? Hein? O que que eu tô fazendo Pela paz? O que que eu estou fazendo? Eu procuro evitar a violência Porque a violência não tá levando ninguém a nada Trato de levar uma vida tranquila Sem agredir ao próximo Ser legal Ser educado com os outros Por que isso? Porra, cara Porra, não brigando com as pessoas na rua Pelo menos eu tento não criar discórdia Acho que já é alguma coisa, né? Eu tento Onde eu vejo qualquer tipo de injustiça Tomar uma atitude Conscientizando meus alunos Todo dia que eu dou aula Falando pra eles Porque a paz também não é você ser Passivo diante das injustiças Eu acho que isso já é importante Pra contribuir com a paz É isso aí É hora de paz, hein? Porque esse É irmão desse Que é irmão desse Que é irmão de todo mundo E todo mundo é irmão E todo mundo se ama E me dá um beijo Tá certo? Não, esse negócio de dar o beijo Não vai dar beijo e ninguém Porque a energia é boa, né? Sou safado Safadão Energia é boa O que é essa? Não é energia ruim É energia boa Não tem nada de paz, cara O que é? O que é? O que é essa? Voltamos no bloco que vem 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 Voltamos no bloco que vem